Deixa eu parar de compartilhar e mandar agora a galera entrar. Vamos lá. Opa! Você está vendo todo mundo aí, né, Rosana? Estou vendo o pessoal aí. Beleza, maravilha. Pessoal, então vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Vamos começar, então, aqui o seminário da bioenergia. E hoje temos um grande, um enorme prazer de receber a Rosana, né? A Rosana, eu acho que eu cheguei a comentar, mas eu conheço a Rosana já há bastante tempo. Aliás, nem tanto tempo assim, porque a Rosana é rápida. E quando ela vinha, ela queria biologia molecular com micro-organismo e queria ser professora e queria isso, queria aquilo, queria não sei o quê. E ela está conseguindo tudo o que ela queria, o que ela dizia que ia fazer. e ela faz mesmo. E, Rosana, é... Pô, sabe? Ela tem uma admiração enorme pra você. Muito obrigado. Eu sei que nas suas múltiplas atividades, né, a gente tem que encontrar esse tempinho aí pra falar de ciência, pra falar de futuro. De forma que te agradeço muito. E já vou colocar aqui pra você já começar a falar com base aí na sua apresentação, tá? Quando você estiver vendo, por favor, me avise. Perfeito, tá ótimo. Então, manda bala. É sua, eu vou desligar aqui meu microfone pra você ficar à vontade. Tá bom. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Gonçalo. Eu que tenho uma honra de estar aqui falando pro curso de bioenergia, né? É um curso super importante. Oriento nesse curso, né? Tento colaborar o máximo possível aí. É um curso fundamental, né? Então, a gente tem essa... É um dos cursos, né? Poucos que a gente tem aí que tem a linguagem. O SPUNESP, o NICAMP, essa junção das três, ele é inglês, né? Tem a disciplina de inglês. Então, ele, internacionalmente, ele é muito importante. Então, é um prazer estar aqui ministrando essa palestra pra vocês, tá? Então, como o Gonçalo falou, eu conheço o Gonçalo no longa data. Aí, eu fiz meu doutorado. Ele foi meu co-orientador, né? Então, como é que eu comecei, né? A minha formação, eu sou engenheira de alimentos. Formada na Federal do Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, lá de Pelotas, né? Fiz a graduação lá e vim pra cá fazer o mestrado com o professor Francisco Maldieri na parte de experimentação, na parte de enzima. Daí, fiz meu mestrado todo com lipase, né? Com uma enzima lipase. Daí, doutorado, eu ia continuar com essa enzima. E eu tipo, não, tem uma parceria com o professor Gonçalo. Vamos mudar, vamos trabalhar com as celulares. Daí, outra enzima é pra cá. Então, vamos. Fiz toda essa parceria com o Gonçalo. Aprendi muito de biologia molecular, que eu não tinha conhecimento nenhum de biologia molecular. Não sabia nem o que era um prime, né? A gente, na engenharia de alimentos, não tinha essa disciplina. Hoje, agora, a gente tem a biologia molecular aplicada a alimentos, muito forte. Mas, na época, tinha pouco conhecimento sobre isso. E foi muito legal. O laboratório, quem conhece o laboratório do Gonçalo, pra mim, foi uma super experiência, né? Porque sem muito equipamento. Eu fui fazer um doutorado sanduíche em Barcelona, num laboratório de biologia molecular, que não tinha nem a metade dos equipamentos que o Gonçalo tinha. Tanto é que não deu certo a minha expressão heteróloga que eu tava fazendo lá em Barcelona. Foi também, foi super importante, uma experiência muito importante. Mas, deu certo quando eu vim fazer ali no Gonçalo, que eu tinha uma equipe aí que me ajudava muito. O Glei, o Osmar, uma galera aí que me ajudou muito, né? O Marcelo, que tá aí presente, insistindo. Então, foi muito importante pra mim essa experiência. E hoje eu uso a biologia molecular, sim, uso bastante, né? Mas, não vou dizer, não sou experto, não. Eu uso como uma ferramenta pra melhorar meus processos. Então, foi muito, muito importante esse aprendizado. Como eu botei aqui, né? Se alguém quiser entrar no meu lado, você consegue ver minhas linhas de pesquisa. Mas, eu oriento em dois programas. Então, a gente tem o programa da engenharia de alimentos e da bioenergia. Então, as minhas linhas de pesquisa ficam voltadas nessas duas, duas grandes áreas aí. Pode, pode avançar, vamos lá. Então, especificamente, onde é o nosso laboratório? Fica na Faculdade de Engenharia de Alimentos, né? No Laboratório de Engenharia Metabólica e Bioprocessos, o LEMEL. Que ele é compartilhado com outros professores que também atuam aí no curso de bioenergia. Que é o Andréas, o professor Marcos. E o professor Francisco, como ele é, ele já aposentou, mas ele trabalha ainda como colaborador. Então, a gente tem uns quatro professores no laboratório. Pode passar, pessoal. Então, eu trouxe esse slide para mostrar que eu trabalho em duas grandes frentes. Aproveitar os resíduos para a produção de etanol, né? E também para a produção de oligosacarídeos, estilo oligosacarídeos. Então, eu fiquei bem em dúvida quando o Gonçalo me chamou. E qual das duas linhas eu vou trazer, né? Nas duas, a gente tem patentes, a gente tem artigos publicados. Depende do grupo que quer trabalhar com etanol, vai ter etanol. Depende do grupo que quer trabalhar na parte mais de alimentos funcionais. Daí eu pensei, o pessoal da bioenergia já tem um grande conhecimento de etanol, né? Então, eu vou ficar falando mais do mesmo aí. Então, eu vou falar um pouquinho dos oligosacarídeos. Que também são produzidos a partir de biomassa. Aproveitamento da biomassa dos resíduos agroindustriais. Mas a gente faz uma hidrólise enzimática. E aí, a vez de converter em açúcares fermentensíveis para a produção de etanol, a gente para ele em oligos, né? Oligômeros. Então, são açúcares não digeríveis. E eles têm grandes aplicações. Vou mostrar as aplicações para vocês. A gente está com uns trabalhos novos aí. Também com plant-based, usando esse estilo de oligosacarídeos. Mas o grande estudo começou a dizer que eles são prebióticos. Então, eles ajudam a nossa flora intestinal. Trazem benefícios para a nossa saúde. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho, essa pesquisa. Quando eu fui fazer meu pós-doc no CTBR. Então, no CTBR, a gente fazia os processos de pré-tratamento, de hidrólise. Mas uma parte direcionava para produzidos estilosos e glicose. E a outra parte, a gente queria aproveitar os oligos. Então, a gente desenvolveu nisso e eu fui dando continuidade. Hoje, eu estou orientando na Faculdade de Direito de Alimentos. Como eu falei, tanto bioenergia como o curso, o doutorado em Direito de Alimentos. E aí, essa é uma linha matemática bem importante para a gente. Aqui na parte de trazer alimentos saudáveis. Com apelo de saudabilidade. Com apelo funcional. Pode passar, Gonçalo. Então, resumidamente, o que eu vou falar para vocês? Explicar um pouquinho, se alguém não é tão da área. O que são esses oligos? O que são os xiloligos? Trazer aí qual é a característica para ele ser considerado um alimento funcional. E ter essa característica prebiótica. Quais os benefícios? E aí, trazer os resultados que a gente tem até o momento aí nessa linha. Então, como você sabe, o Brasil é um grande produtor exportador de alimentos. O agronegócio é o grande forte nosso. Só que, no entanto, essa produção de agrícola e de alimentos gera muitos resíduos, resíduos sólidos. Então, temos o apoio implantado. Agora, a gente tem um decreto que fala sobre justamente a importância da aproveitação dos resíduos agroindustriais. Hoje, já é lei. Isso, então, a gente visa como aproveitar esses resíduos e diminuir os impactos associados ao meio ambiente. Então, como vocês já viram, a biomassa, a gente produz muita biomassa, muito resíduo, fica em celulose, em celulose, lignina. E a gente quer aproveitar, então, esses componentes aí. Então, como uma biocifinaria, a gente hidrolisa, né, quer aproveitar todas as frações, hidrolisa e pega os açúcares, não direciona a hidrólise total para produzir estilose e glicose, sim, para antes, não usa as enzimas finais da hidrólise, né, as beta-glicosidades e as... Para quebrar, no final, celulose e glicose, a gente não usa essas enzimas, mas a gente para a hidrólise antes, para descruzir oligosacarídeos. E esses oligosacarídeos, então, eles têm grandes aplicações que eu vou trazer aí para vocês. Pode passar, Gonçalo. Eu gosto muito dessa figura, eu uso numa aula que a gente dá aqui em biotecologia. E a questão da valorização dos resíduos, então, o bagaço, né, a gente usa para a ração, a gente usa para a produção de energia, para queimar na caldeira, há bem muitos anos já trabalhando com a produção do etanol 2G, né, eu gosto, uma coisa que eu peguei bem a mudança em 2008, que eu fazia doutorado até 2012, a gente não tinha o etanol de segunda geração uma realidade, né, eu lembro que a gente estudava, e foi tão legal que hoje, quando eu dou aula, eu digo, gente, na minha época não era uma realidade, hoje é uma realidade, desde 2014 foi estartada, né, a Granville, depois a Raize, então, como eu peguei essa diferença onde a gente queria produzir, agora a gente já produz, né, então, é muito interessante, né, os alunos, eu sempre explico para eles a primeira, a diferença de primeira e segunda geração, então, é legal trazer esse, quando eu fazia doutorada, não era uma realidade, hoje já é uma realidade, né, e também a gente pode utilizar aqui a questão de produzir outros produtos de valor agregado, né, como a gente sabe, o etanol não tem um valor agregado tão alto assim, mas a gente tem, pode produzir xilitol, que é uma linha de pesquisa aí que o Gonçalo também desenvolve, né, que nós temos também na FEIA professores que trabalham com xilitol, e o xiloligosacarídeos, né, o xiloligosacarídeos seriam os carboidratos aí não digeríveis, né, então, com esse sentido de valorizar, aproveitar os resíduos, né, diminuir o impacto ambiental e agregar valor, né, agregar valor a esses resíduos. Essa é a nossa, sempre, nossas pesquisas, não, pode deixar, Gonçalo, pode passar, estão vinculadas a isso, aproveitar os resíduos, a gente não trabalha nada que não é resíduo, a gente converte, a gente, nosso objetivo é usar os resíduos para produzir alguma biomolécula, né, então, como vocês já conhecem, aqui eu vou passar rapidamente, a biomassa, ela é formada de lignina, hemicolose e celulose, o nosso objetivo é desconstruir, né, através de pré-tratamento e depois, pela ação das enzimas, fazer uma hidrólise zimática e produzir o nosso açúcar de interesse. Pode passar, Gonçalo. Então, e por que as enzimas, né, a gente pode utilizar métodos físicos, métodos químicos aí para descolomerizar, né, mas as enzimas, né, elas são muito específicas, né, então, elas são muito específicas, elas trabalham em condições amenas, não é alta temperatura, não é alto pH, elas não produzem, os processos são limpos, não produzem resíduos, né, então, não produzem também interferentes, então, ela é um processo muito limpo, isso nos facilita a etapa de downstream, tá, quando a gente produz xilolivosacarídeos de alto hidrólise, faz um pré-tratamento, um tratamento hidrotérmico, ele vai produzir cor, tá, vai ter outros componentes de cor que depois a gente vai ter, e mesmo assim, né, purpurar outros componentes que interferem aí no processo. Você tem uma etapa de downstream bem mais pesada quando você faz uma hidrólise enzimática, você tem, é muito específico, você produz exatamente o que você quer, você direciona, e aí a gente não tem interferente de cor, não tem nada disso, então, as etapas de downstream são bem, bem brandas, apenas só para retirar aí, às vezes sobra um pouco de xilose, retirar, então, o custo do processo diminui quando a gente trabalha aí com hidrólise enzimática, porque a gente não tem tantas etapas de downstream depois, né, pode passar, Gonçalo. Como você sabe, os olivos sacarídeos em gerais, eles já são encontrados, né, vegetais, são encontrados no leite materno, né, fonte de galactoolivos sacarídeos, né, então, a gente já desconta em inúmeros produtos, o mel também tem, nas frutas tem os frutos olivos sacarídeos, a gente tem já encontrado de forma natural, só que para a gente aumentar a concentração, né, vai a gente ter que consumir muito produto para a gente ter a necessidade diária que é recomendada pela FAO, então, a gente pode sintetizar, como aumentar a produção disso, a gente pode sintetizar isso, produzir, e isso ser utilizado depois como ingrediente aí na nossa alimentação aí, que muitas vezes é a base mais de alimentos industrializados, então, a gente utilizar isso na nossa composição. Pode deixar, Gonçalo. Então, pode passar. Gonçalo, desculpe, eu estava, na realidade, tentando abrir o microfone para te perguntar uma coisa, a FAO, então, ela tem de óleo sacarídeos uma recomendação? Tem um limite máximo, a gente pode consumir até 1,2 gramas, então, é em torno de 1% aí, acima disso também não pode ser consumido porque ele pode ter um efeito laxativo, tá, então, mas ele tem, hoje em dia, cada vez uma busca mais de ter alimentos prebióticos para esse apelo de saudabilidade, então, tem um limite, tá, então, esse limite é recomendado, até 1,2 é recomendado pela FAO que você pode consumir. Então, as nossas formulações, a gente sempre tenta usar, trabalhar nessas faixas aí para não passar o que é permitido pela legislação. Perfeito. Bom, pode passar agora. Então, né, como a gente falou, o que são olígos, né, eles são formados aí por união de duas ou até dez moléculas de monossacarídeos, então, dá o exemplo, né, nós temos aqui, vou falar dos xilolígos sacarídeos, né, uma molécula é xilose, duas vira xilobiose, três é xilotriose e assim por diante, né, até dez monômeros aí a gente consegue considerar que são olígos, acima de dez a gente já chama que são polissacarídeos, pode passar, Gonçalo. Então, muito estudo, assim, quando eu entrei aqui para fazer doutorado, o professor Francisco trabalhava muito com frutos olígos sacarídeos, né, então os frutos olígos sacarídeos já tem produção brasileira, né, galacto, ainda tem muito estudo aí, e os xilolixarídeos surgiram com essa ideia do aproveitamento da biomassa, então, quando a gente começou a estudar o aproveitamento dos resíduos, principalmente da hemicelulose, vem com tudo os xilolígos sacarídeos, porque são, né, produzidos a partir dos resíduos agroindustriais, então a gente tem uma gama de resíduos agroindustriais que a gente pode utilizar para valorizar e incrementar o valor comercial desses produtos, né, e os xilolígos sacarídeos, eles são produzidos fora do Brasil, mas a gente não tem aqui no Brasil ainda a produção dos xilolígos sacarídeos, tá, Então, já tive muita procura da Cargill, a Cargill tem interesse em produzir, só que ele ainda tem uma questão de outras empresas, né, tem interesse, mas é uma questão de, ainda tem que passar pela legislação, né, tem que passar pela Anvisa, tem que estar decretado na Anvisa, né, então outros países produzem, e nós, o Brasil, não produzimos ainda, então é uma linha de pesquisa que eu tenho patente, que eu tô sempre tentando aí correr atrás e buscar pessoas interessadas nessa área aí, tá bom? Pode passar. Então, como é que a gente, né, como é que é? A gente tem a molécula da hemicelolose, o principal composto da hemicelolose é a xilana, então a gente vai lá com a ação da enzima, a enzima fraciona, quebra, né, despolariniza e produz esse xilolígostrário de diferentes cadeias, né, E é interessante ter essas diferentes cadeias, que as cadeias mais curtas, X2, X3, aí, né, xilobiose, elas têm um efeito prebiótico, que são muito favorece a questão da flora intestinal, então o efeito. E os de cadeia maior, eles têm efeito estruturante, então um ingrediente, pra trabalhar num ingrediente na indústria de alimentos, tem as duas questões, eles podem ser estruturantes, eles podem aumentar a viscosidade, ser expressantes, a gente tá usando agora pra produzir hidrogéis, pra atuar nessa emulsão da água, o óleo, então a gente tá usando não só a fase, os de cadeia curta que tem já descrito que são prebióticos, mas sim os que têm propriedades tecnológicas, né, na caixa de expressantes. Pode passar, Gonçalo. Então esse slide aqui eu gosto muito, que a gente tem inúmeras aplicações, né, a gente estudou muito aí, né, muitos trabalhos têm sobre o prebiótico, a função antioxidante deles, mas eles também têm uma capacidade educorante, tá, eles também podem ser utilizados como estabilizantes, expressantes, a gente tem um trabalho em parceria aí com o professor Flávio Schmidt, que trabalha usando o nosso xilolibro-sacarídeo, a gente produz o xilolibro-sacarídeo, ele testa aí pra estabilização de espuma de cerveja, que a área dele é tecnologia de cerveja, então a gente tá usando isso. A gente tem agora uma parceria desenvolvendo aí com a professora Marise e com a professora Rosiane e fazer produzir esses oligos e utilizar ele na formação de hidrogéis e a gente utilizar depois na emulsão cárnea pra diminuir a quantidade de gordura necessária, então a gente usar essas emulsões. A gente tem uma parceria com a professora Ana Carla na parte de usar nos plant bases, também usar esse xilolibro-sacarídeo, com essa função aí de estabilizante e também com apelo funcional, então tem várias aplicações. E hoje, se vocês forem numa nutricionista, isso me chamou muita atenção, que elas já começam a indicar, já começou a tomar um simbiótico, tomar um prebiótico, então os oligos em geral são muito importantes pra nossa suplementação alimentar, influencia diretamente a nossa flora intestinal. Eu acho que posso passar o próximo like? Por que, né? Por que que ele influencia? Porque eles são considerados ingredientes funcionais, eles vão causar, porque eles vão servir de alimento pro intestino, pras bactérias, pras bíquido-bactérias e pros actobacilos, isso vai fazer o quê? Favorecer o desenvolvimento da flora benéfica e diminui, eles começam a produzir ácidos gastos de cadeia curta, diminui o pH e ajuda a inibir o crescimento das bactérias patogênicas. Então, ajuda no controle aí da flora benéfica. Então, e nesse sentido, reflete aí na qualidade, né? A qualidade do nosso, já tem estudos, a qualidade do nosso intestino está diretamente associada aí com a nossa saúde, nosso bem-estar, né? Já foi isolado com organismos no intestino relacionados à depressão. Então, é muito importante a gente estar bem e estar bem a nossa flora intestinal. Então, por isso que os prebiótipos vêm com esse apelo aí. Pode passar. Então, mas pra serem prebiótipos, então, eles não podem ser digeríveis. A gente tem que consumir eles e eles não, e eles têm que ser resistentes. Eles não podem ser digeridos aí no estômago e nem no intestino delgado. Eles só vão ser fermentados no intestino grosso pelas bactérias. Então, essa questão, justamente a gente faz a simulação aqui no nosso... Simulando as enzimas da saliva, simulando as enzimas da bilha, eles não podem ser digeridos. Eles têm que chegar intactos. E depois a gente fermenta aqui com lactobacilos e mostra, a gente consegue ver que eles consomem sim. Então, eles consomem, a gente compara com a glicose e eles conseguem consumir. Então, a gente tem a comprovação que eles têm esse efeito prebiótico. e é grande... Pode passar o próximo... Posso fazer uma pergunta, Rosana? Quer dizer, isso aí eu realmente não sabia e, obviamente, faz todo sentido. Quer dizer, o prebiótico, ele tem que ser capaz de passar pelo sistema, pela saliva, pelo estômago e intestino delgado, intestino delgado. Então, você tem que simular, quando você faz um screening, você tem que simular essas atividades enzimáticas e ele sair intacto. Por outro lado, depois que você pega ele, o micro-organismo, botando ele como fonte de carbono, ele é capaz de consumir. Isso. É essa a lógica. Exatamente, é essa a lógica. E a gente faz aqui, em vitro, a gente simula, a gente tem as enzimas e simula, faz a etapa sequencial. Primeiro, passando o CHOS pelas enzimas da faliva, depois simulando as enzimas pancreáticas e aí vai analisando, depois vou mostrar os resultados, a porcentagem de quanto vai ser degradado. No máximo, nem 5% no final é degradado, sobra 96%. E aí, depois a gente passa a recuperação. Rosana, você consegue também, desculpa eu estar te adiantando, mas é só para eu entender o público. Você consegue também simular a microflora bacteriana? Aqui no laboratório, não, a gente só faz com duas cepas, duas ou quatro, algumas cepas que a gente tem, algumas bifidobactérias que a gente tem aí, alguns lactobacilos. Mas tem um pesquisador em Portugal que tem, e na Bélgica também, tem esses sistemas aí que eles simulam todo o trato e também o trato digestivo com os micronismos humanos, né? Eles têm todo. Aqui a gente só faz o crescimento dessas cepas que a gente compra aí, que são as mais dadas aí em função, mas tem pesquisas não aqui que conseguem fazer isso sim. Excelente, excelente. Então, como eu falei, quais os benefícios dos prebióticos, né? Eles têm baixa caloria, né? Eles servem de alimento, então, para as bactérias bífidas, nos ajudam na manutenção aí da microflora intestinal, também tem estudos mostrando que eles aumentam a absorção de minerais, principalmente do cálcio, então, né? Na questão da vaidade, a gente vai perdendo cálcio, a questão da osteoporose, então, ele melhora também, mostra, né? Os estudos mostram que ele tem esse efeito fibra, então, esse melhora o trânsito intestinal e também tem estudos que mostram aí que o consumo de prebiótico faz com diminuir aí o trânsito do colo, tá? Então, inúmeros benefícios aí para a saúde, a gente ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em prebióticos. Pode passar. Eu gosto muito dessa figurinha aqui, que eu digo, você é o que você come, né? Então, isso é muito relacionado, a alimentação tá muito direcionada com a nossa microflora intestinal e com os problemas de obesidade, e hoje, agora, eu tenho relatos aí com a questão de depressão, também tá muito ligada aí com a microflora que você tem presente. Então, cada vez mais uma alimentação rica em fast food, em açúcar, em gordura, em remédios, você vai desenvolver o que? Uma flora aí, deteriorante, com fungos, né? Uma flora que traz, libera toxinas, né? E já, você consumir uma alimentação saudável, né? Ou mesmo, fazer essas complementações, né? Com prebióticos, você vai fazer o quê? Vai fazer com que a manutenção aí florifere as bactérias bífidas, as bactérias que são benéficas, né? E aí, a gente tem uma competição, né? Que nem a gente tem em fermentação, aí é aquela competição, né? Então, a gente quer favorecer, dar condições aí pra favorecer o crescimento das bactérias benéficas. E como é que é dar condições? É dar justamente esses prebióticos que servem como alimento pra elas se desenvolverem. Então, tá muito ligado, eu gosto muito, comecei a entender um pouco mais, meus alunos, eu peço pra eles fazerem justamente estar de fora e se aperfeiçoando nessa parte. Então, tem inúmeras aplicações aí, hoje a gente tem outros trabalhos que têm se desenvolvido nessa questão de entender aí essa microbiota, entender as ações dos prebióticos, tá? Então, eu comecei muito na parte de produzir, produzir, e agora a gente tá mais preocupada, a gente já conseguiu produzir, a gente consegue produzir, agora entender todos os benefícios que eles podem ter. Então, agora, bom, a gente já viu que é importante a gente ter uma clora intestinal equilibrada, quais são os benefícios e como produzir os chóxidos. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que a gente usa aí as enzimas pra produção desses xilolitos. Esse é o primeiro estudo de casa, eu vou mostrar o primeiro trabalho que eu comecei fazendo no meu pós-doc junto no CPBR. Então, a gente misturou diferentes, a gente estressava, tudo por expressão heteróloga, a gente produzia todas essas enzimas e depois a gente usou a combinação dessas enzimas, porque a gente sabe que enzimas tem umas que são fundamentais, que são as que trabalham na cadeia principal e as acessórias, aí a gente queria dizer quantas enzimas eram necessárias e quais eram as mais importantes pra gente produzir o xilolico-sacarídeo. Então, a gente combinou aqui seis enzimas e trabalhou com diferentes resíduos. Na verdade, diferente de pré-tratamentos o resíduo era bagaço, só que a gente primeiro comparou em natura o pré-tratamento com ácido ascórbico e o outro era um pré-tratamento alcalino. Então, a gente combinou, usou uma ferramenta, um planejamento experimental, eu trabalho muito com planejamento experimental, então a gente fez a combinação dessas, porque se fosse combinar cada enzima uma por uma com esses três tipos de resíduos, ia ter uma combinação enorme de variáveis aí. Então, com o planejamento experimental, a gente consegue diminuir esses números de variáveis aí e trabalhar com variáveis não, número de experimentos, a gente consegue diminuir. Então, a gente trabalhou aí, foram 15 experimentos, vou mostrar, para cada resíduo, pode passar, Gonçalo. Então, o objetivo era combinar o pré-tratamento mais a hidrólise climática, e eu vou mostrar o próximo slide, pode ver. Que a gente queria entender as enzimas, a ação dessas enzimas. Então, a gente sabe que tem enzimas que atacam na cadeia principal, então, principalmente a endostilanase, e as que atacam na cadeia ramificada, ferosterase, arabinotronazinase, outras enzimas que a gente quer ver quais, e muitas vezes as enzimas, elas trabalhando juntas, elas podem ter sinergismo, mas elas podem ter antagonismo, uma pode estar prejudicando a ação da outra. Então, eu queria entender um pouquinho a ação dessas enzimas nesse trabalho. Pode passar, Gonçalo. A gente fez a caracterização dos resíduos, então, a gente tinha o bagaço in natura, que tinha em torno de 44% de celulose e 25% de hemiceulose. Daí, quando a gente fez um tratamento alcalino, a gente conseguiu reduzir um pouco a hemiceulose, mas não era o nosso interesse, porque o interesse era ter mais de hemiceulose, mas a gente comparou com o resultado, mas o alcalino foi o melhor tratamento que a gente teve, o alcalino foi com que a gente diminuiu muito a lignina, a gente diminuiu a lignina e aí a gente teve trações maiores, celulose, emissão de hemiceulose, e a lignina, para nós, é um problema porque as enzimas se absorvem na lignina, então a gente perde a eficiência se tem lignina, o material para ser hidrolisado, quanto menos lignina, é o mesmo princípio do etanol, a lignina interfere aí, então é importante trabalhar com um resíduo sem lignina, pode passar, daí a gente fez o que? O planejamento experimental, o que é o planejamento experimental? A gente fez um screening aí, então a gente fez um collect burn de 12 experimentos, a gente tinha seis enzimas, então eram seis variáveis, onde nós tínhamos as enzimas acessórias e as essenciais, e aí a gente fez a combinação delas e verificou qual era o nosso objetivo, ver quantos por cento a gente conseguiu hidrolisar e quanto que a gente produziu de xilolidro sacarídeos, então a gente fez análise estatística, fez uma análise de pareta, a gente conseguiu ver o efeito, quem tinha o efeito negativo é que tinha o efeito antagônico, quem tinha o efeito positivo é que estava favorecendo a hidrólise, tinha um efeito sinérgico aí, e depois a gente fez um planejamento completo para diminuir ainda a carga enzimática, porque a enzima é uma coisa que é cara, mas aí a gente consegue diminuir, otimizar condições de diminuir o custo, depois de tanto tempo trabalhando com xilolidro sacarídeos, eu nem vou dizer que a parte mais cara do processo é a enzima, a gente acha que é, mas não é, hoje em dia a gente tem aí os coquetéis produzidos barateou bastante, então não é o gargalo aí, o custo é o emprego de enzimas, deixa de ser mito isso, que se é um processo enzimático ele é mais caro, a gente conseguiu baratear bem isso e hoje é bem em conta a produção de chó enzimaticamente. Pode passar. Mas você ia falar que a enzima não é mais o gargalo, mas existe algum gargalo, Rosana? Existe, eu não vou abrir, a gente fez um trabalho em parceria com a indústria, a gente fez toda a análise técnica econômica, mas os químicos envolvidos eram mais caros que a enzima, o custo da enzima. Os químicos para você equilibrar a condição de... Não, os químicos para fazer o pré-apropamento antes, para favorecer esses químicos eram... Porque principalmente para nós o tratamento alcalino é mais interessante e esses químicos envolvidos no alcalino aumentaram bem o custo do processo. Eu achava que ia ficar nas enzimas e não ficou com os químicos, foi bem surpreendente. Muito interessante. Então, esse aqui é uma matriz, um planejamento, a gente fez com os 13 materiais, tá? O que essa matriz mostra, esse mais, esse menos? É presença e ausência da enzima, tá? Então, digamos, a primeira variável é uma GH10, uma endotilanase, depois nós temos a outra tipo de endotilanase da família GH11, a gente combinou diferentes enzimas e vai fazendo mais e menos, a matriz, o planejamento, e você tem aí a ausência e presença das enzimas. E a gente viu que o ensaio 11, onde, ó, vocês podem, eu até desci aí circulado, só tinha duas enzimas presentes, então tinha as seis lá. E foi o que teve o maior porcentagem de Chose, então tinha presente uma endotilanase da família GH11 e uma ferosterase, essas duas enzimas já eram suficientes. Fazer isso com o material natura, que a gente tem uma porcentagem baixíssima, 22 miligramas ainda é muito pouco. Depois, a próxima matriz, pode passar, com outro bagaço pré-tratado com ácido fosfólico. Então, aqui a gente viu que já melhorou, tinha um pré-tratamento, então melhora o acesso, só que ainda tinha muita lignina nesse material, então a gente conseguiu produzir aí 100 miligramas por litro de Chose, também nesse mesmo ensaio, mostrando que essas duas enzimas eram importantes que estão no processo. E a terceira matriz, já é, pode passar, Gonçalo, é o bagaço pré-tratado com ácido acético e peróxido de hidrogênio, então ele era um processo que a gente conseguia deslilificar, tinha mais emissão loja e a gente conseguiu quase 2 gramas por litro de Chose. Então, só de ter feito esse pré-tratamento, a gente conseguiu aumentar muito, de 20 miligramas para 1.600 miligramas. Rosana, desculpe, uma coisa que você falou que eu queria entender direito, quando você fala Chose, é uma combinação de óleos, né? A gente consegue quantificar no HPLC de X2 a X6, que a gente tem padrões, então seria a combinação a soma de X2, X3, X4, X5 e X6, a gente não tem padrão para quantificar mais. Entendi, quer dizer, mas, obviamente, os Chose podem também ser diferentes, quer dizer, podem ter diferentes perguntas, tá bom, mas isso não é muito relevante. Eu vou mostrar depois para vocês, é revelante para a aplicação que você quer, vou mostrar no próximo gráfico. Então, tá bom, perfeito, 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 beleza. Pode passar até o próximo. E aí, a gente fez a análise de pareta, que é a análise estatística e viu que nós tínhamos duas enzimas, elas eram significantes, elas eram importantes para o processo e as outras quatro não eram tão importantes, a gente tinha até um efeito negativo, mostrando que, botando essas enzimas combinando, elas diminuíam a nossa produção de X6. Então, nesse primeiro assunto era para entender quais as enzimas estavam favorecendo e estavam prejudicando, porque a gente sabe quando a gente compra um copo telizimático, é um monte de enzimas aí, né, ação juntas. E aí, a gente queria entender que na produção de X6, se a gente combinasse essas específicas que a gente selecionou, essas famílias específicas, quais que tinham efeito específico. E aí, a gente selecionou duas, a GH11 e a firosterase eram, favoreciam a nossa produção. As outras não eram interessantes. Pode passar, Gonçalves. E daí, a gente faz o curfio, é esse que a gente mostra aqui. No bagaço in natura, a gente conseguiu apenas produzir aquelas 20mg que a gente tinha, era só xilobiose. Então, tinha xilose aí, né, que não é, que é um monossacarídeo, e xilobiose, 20mg, era praticamente só X2. Não tinha olivos maiores quando a gente usou como a ação dessas enzimas nesse bagaço natura. Pode passar o próximo. Quando a gente usou o outro, o bagaço já pré-tratado com ácido acético, a gente já conseguiu ver x2 e x3, produziu também x3, mas não produziu xilolivos de cadeia maior. E já na terceira, no terceiro próximo gráfico, quando a gente usa o pré-tratado com ácido acético, a gente conseguiu uma gama aí. A gente conseguiu tanto x2, x3, x4, x5, x6. Daí vai depender qual a objetiva. Se a gente quer produzir, aqui a gente produz, o que a gente já comprou, a gente compra xilolivos que vêm da China, e a gente quantifica. A grande porcentagem, 70%, 80% dele, é x2 e x3, que eles têm esse efeito prebiótico. Os x5 e x6 são mais difíceis de ser produzidos e eles têm efeito mais estruturante. Então, quando a gente compra um xó comercial e faz essa varredura, a grande porcentagem é x2 e x3 por causa do apelo prebiótico. Mas a gente, quando a gente quer, aqui que eu estou desenvolvendo um trabalho que eu quero mais, não só a fração prebiótica, mas sem a fração estruturante, eu prefiro fazer condições de hidrólise que produzem mais x5 e x6 de cadeia maior. E aí, aqui só mostrando, a gente fez uma otimização do processo. Então, a gente conseguiu diminuir, a gente pegou só as duas enzimas que nos interessavam, então a gente fez um planejamento só com essas duas, variando concentração, carga enzimática, para definir qual é a carga onde nós tínhamos a máxima produção de xose. Então, a gente conseguiu com isso diminuir 50% da carga enzimática que a gente já estava usando nos primeiros experimentos. Então, a gente reduziu 50% e conseguiu chegar em torno de 2 gramas por litro. Hoje, a gente chega a produzir 10. A gente consegue aí nos nossos processos produzir 10 gramas por litro. Então, a gente foi sempre otimizando. Esse aqui foi os nossos primeiros resultados. Pode passar. Desculpe, Rosana, essas 10 gramas por litro é a partir de que quantidade de biomassa? Então, a gente parte com... A gente usa... As nossas ensaios são 2%, tá? Então, de sólido líquido. Daí, depois que passou, tem que fazer as contas aí. Mas a gente chega a 10 gramas por litro na solução de hidrólise, tá? Então... É um rendimento alto. Acho que nos próximos vai ter o rendimento aí. Tá bom. Ok, ok. Tá, Gonçalo? Então, a gente tem esse balanço. Esse foi o primeiro artigo que a gente produziu nessa área em 2016, quando eu estava no CTB. Tinha acabado de chegar para o CTB, indo para a Unicamp. Então, é um artigo de produção de choças. E aí, hoje, a gente tem mais de 20 ou 30 artigos só de xilolipo-sacarídeos. Então, esse foi um dos primeiros artigos que pode passar. E aí, eu vou mostrar o segundo. Aí, eu comecei com a aluna Patrícia, depois, no final, eu tenho a agradecimento dela. Ela foi minha primeira aluna de mestrado aqui na FENIA e ela começou a trabalhar com isso também. A gente começou, fez mestrado, doutorado comigo, hoje ela é minha aluna de pós-doc. E a gente foi explorar outros resíduos. Então, a gente não trabalha só com casca de café também. A gente está com uma patente para sair, que está sendo editada pela Lenova agora, com a casca de laranja para produção de pectina e de xilonicossacarídeos a partir de resíduos de casca de laranja. Então, a gente trabalha com diferentes resíduos. A gente está trabalhando também com casca de arroz, com casca de milho, aquela casquinha que sobra do milho. Então, a gente trabalha com diferentes resíduos. Esses resultados que eu vou mostrar para vocês é da palha e da casca de café. E aí também, a gente fez um planejamento agora, mas usando só três enzimas que a gente já sabia quais eram as principais. E a gente queria otimizar as concentrações, já conhecendo, a gente não precisa fazer uma ferredura tão grande, a gente já sabia que nós precisávamos de uma endostilanase, um marabino e a ferolio nos ajuda. Hoje também tem uma aluna de doutorado que a gente construiu uma quimera. Então, a gente tem uma quimera que a gente construiu com uma endostilanase e com uma arabina que tem esse efeito aí, ela já produzindo essa quimera, a gente já consegue ter esse efeito cinético das duas e consegue otimizar a nossa produção de xilolitos. Pode passar, Gonçal. Então, aqui comparando a casca de café com a casca com a palha de cana, elas têm composições similares, aí um pouquinho mais na palha, tem um pouquinho mais de hemicelulose que na casca de café, tá? E na casca de café tem bem mais lignina, tá? E daí, mas aí o que estratégia que a gente trabalhou nesse trabalho aqui? A gente não está mais trabalhando com pré-tratamento, a gente faz, a gente extrai a hemicelulose, tá? Então a gente faz uma extração, por quê? Porque quando você faz um pré-tratamento e você vai liberar, você tem lá 100 gramas, esses 100 gramas 30% a hemicelulose, então tem 30 gramas desse material e você vai estar fazendo lá a hidróleo e reagindo com tudo, com o bagaço onde tem a celulose junto à hemicelulose, a lignina, você só faz o pré-tratamento. Quando a gente faz extração, a gente extrai, a gente precipita, a gente pega exatamente a xilana. Então a gente começou a mudar o nosso processo, a gente extrai a xilana e daí sim a gente consegue rendimentos aí de 80% a 90% da extração dessa xilana que a gente precipitou. Então a gente faz uma extração e daí dessa xilana precipitada que a gente consegue aqueles 10 gramas colímpicos que eu estava falando, Gonçalo. Por isso que eu tenho balança de massa aí. E agora a gente não trabalha mais com a biomassa pré-tratada, porque na biomassa pré-tratada você tem as outras resíduos aí juntos. A gente queria o filé mignon, pegar só a xilana. Então a gente faz esse tratamento alcalino, extrai a xilana e essa xilana a gente faz a hidróxido. E esse tratamento alcalino, Rosana, ele precisa também de pressão, temperatura, precisa de um reator de... Precisa, mas não é... A pressão não é... A gente não usa tanta pressão, a gente precisa de temperatura, na verdade, a gente põe 30 minutos na autoclave, então 1,1 atm é suficiente para a gente. e demais o que mais age é os químicos, a gente tem que usar KOH, que a gente usa para fracionar, depois a gente tem que botar ácido acético e etanol, e aí a gente consegue... Entendi. É esse, então, vocês que desenvolveram o pré-tratamento, Rosana? Na verdade, a gente otimizou, tinha na literatura e a gente otimizou condições favoráveis, porque nosso objetivo é sempre diminuir. Antes, nos primeiros, a gente usava muito KOH, agora a gente já está otimizando, cada trabalho e vai otimizando para diminuir o custo. Então, antes a gente usava um outro reagente, que era o boro hidreto, que era muito caro, a gente já tirou ele, então agora a gente está associando como diminuir os químicos. Então, como eu fiz esse trabalho aí de custo, agora eu estou tentando otimizar, a gente pegou um processo da literatura, mas otimizou ele. Excelente, excelente, entendi. Então, pode passar, Gonçalo. Daí, aqui também a gente foi só mostrando, por exemplo, a combinação dessas enzimas, e aí a gente conseguiu aqui mostrando, 10 gramas por litro para a palha e para o chó de casca de café e 8 gramas por litro, mas são resultados muito favoráveis, são concentrações bem relevantes para a gente, então, são concentrações, se você vai ver na literatura, a gente partia de 20, 100 miligramas e hoje a gente consegue produzir 10 gramas por litro. Então, facilitou muito a otimização do processo que a gente veio fazendo para chegar nessas concentrações. Pode passar, uma pergunta, Rosana, desculpa te interromper, mas é porque está muito, está fazendo o maior sentido, quando você administra isso em um alimento, qual é a concentração disso no alimento? Então, pode até 1%, 1,2 gramas, entendeu? Então, agora a gente vai fazer soluções, vai usar esses sócios porque a gente produz eles de forma líquida e a gente vai fazer agora emulsões com eles, tá? E aí a gente vai adicionar outras coisas, né? Mas a gente não precisa concentrar muito porque a gente já tem, né? Ele já é bem concentrado, mas a gente vai sempre medindo no volume aí para a gente não passar daquele 1% que é o permitido. Perfeito, perfeito. E aqui só mostrando também as nossas curvas, a gente conseguiu otimizar, baixar a quantidade de carga de enzima e ir sempre na região ótima, né? É onde a gente tem a massa para a produção de sócios. Pode passar, atenção. E aqui uma prova de conceito, até foi uma revista que tinha pedido para a gente mostrar, a gente trabalha muito com planejamento, mostrar o efeito individual dessas enzimas, tá? Então, primeiro, só a GH11 que é uma endostilonase, ela produz sócios, ok? Só a GH51, quase nada, né? Só a ferruz, ferroz e praticamente nada também, produz um pouquinho mais, aí ele produz mais xilose do que qualquer outra coisa. Já combinando GH11 com GH51, a gente já consegue ter um aumento aí, principalmente, olha aqui, que aumentou o, deixa eu olhar aqui, o X3, tá? Então, depois combinando GH11 e ferruz e esterase, a gente consegue aumentar a xilobiose. E combinando as três, a gente tem, então mostra aqui o efeito sinérgico delas, tá? Combinando as três, a gente conseguiu aumentar relativamente a produção aí, principalmente de xilobiose e xilotriose, que são os sócios que têm esse efeito prebiótico, tá? Então, aqui mostrando também, tanto para os dois gráficos, uma para a alha, outra para a casca de café, que mostra a combinação dessas enzimas e mostrando, sim, né? Enzimas, a gente que trabalha muito com enzimas, enzimas podem favorecer o processo, mas como podem não favorecer, pode ter um efeito análogo. Aqui, essas três, elas têm efeito sinérgico, a gente consegue favorecer a produção de sócios. pode passar. E aí, é um artigo aqui que a gente fala, esse artigo aqui fala da extração alcalina, então, foi publicado, então, é uma, otimizado, e a gente não, essa parte de extração alcalina, a Gonçalo, tem que patentear, porque justamente a gente fez uma otimização no processo já existente, tá? O que a gente patenteou agora é a produção de sócios para a produção de microcápsulas, depois eu vou mostrar um artigo, um projeto que a gente fez, onde a gente usa o sócio, faz uma microcápsula, ele envolve um lactobacilus, então, a gente está produzindo um produto simbiótico, que ele tem o probiótico, mas o prebiótico, então, ele é simbiótico. Então, ao mesmo tempo que a gente usa o sócio para fazer o envoltório, a gente consome nos alimentos essas micropartículas, e o glicoênico vai degradando esses sócios para se alimentar, então, ele tem um efeito aí simbiótico, então, uma patente que a gente tem depositada aí, que a gente quer utilizar em bebidas, em margarina, agora a gente está pensando em margarina, fazer margarinas simbióticas que tem esse efeito, que tem tanto o probiótico como o prebiótico. Pô, excelente ideia. Então, aqui, o terceiro estudo de caso que eu ia trazer para vocês, que é justamente a aplicação aqui, os testes de estimilidade in vitro, então, a gente simula, a gente usa a ação, simula a ação da enzima alfamilase presente na saliva, a gente usa enzimas para simular o suco gástrico e também enzimas pancreáticas. Então, a gente simula aí, faz essa etapa sequencial e depois a gente fermenta, faz os testes de fermentação usando bifobactérias e lactobacilos. Pode passar, Gonçalo. E aqui é o gráfico, mostrando aqui, nós temos a nossa condição de controle, que é sem passar, o sócio que a gente produziu e aí passando em todas as etapas, passando pela saliva, simulando a milase, simulando o suco gástrico e simulando as examas pancreáticas. E mostra aí que praticamente elas têm uma queda muito pequena. Pela ação da saliva, não teve degradação nenhuma, depois a gente quantifica isso no HPLC, a gente fraciona X2, X3, X4, X5, eles antes não teve mudança depois da ação da saliva, mas após as enzimas gástricas da pepsina, a gente teve uma queda de 2%, baixíssimo, e depois, em relação a quando passou pela última etapa, que é as enzimas pancreáticas, a gente teve uma queda de 2,3% somando 4,5% a queda. Então 96%, 95% se manteve intacto. Então mostra. Rosana, os ácidos do estômago e tal, essas coisas todas, afetam ou não? Não, esses carboidratos não são digeríveis mesmo com o pH, somente o pH ácido do estômago e também quando a gente usa altas temperaturas também não são degradados, eles são interessantes quando a gente quer concentrar num processo industrial por rota evaporadora, a gente pode concentrar que eles não são degradados nem por temperatura e nem baixos pH. Exatamente, isso mesmo. então eles... Daí a gente consegue... A viu que não tinha praticamente nada de digestão, eles estavam chegando intactos no intestino, simulando. A gente fez essas experimentações aqui com a bactéria, comparando também palha, sempre palha e casca de café, que eram os dois exílios que a gente estava trabalhando e também mostra aqui que é de comportamento muito similar, o que acontece? que ele vai ao 24, 48, 72 anos, o muconismo vai consumindo, então ele vai tendo uma queda aí acentuada, principalmente, vocês olharem os dois, xilobiose e xilotriose, tem uma queda, xilotetrose também começa a ter uma queda a 72 horas. Os outros dois últimos, xilopentaose e xilhexaose, eles praticamente se mantiveram constante, eles não foram consumidos, então os muconismos eles têm uma preferência para o xiloligosacarídeo de cadeia curta, então os xiloligosacarídeo de cadeia curta, eles têm esse efeito prebiótico que faz o crescimento tanto das bifibactérias como dos lactobacilos, então x2, x3, x4 são muito bons para o desenvolvimento desse muconismo. Já x5, x6, eles têm uma questão que é mais difícil, talvez ele deixe mais horas aí fermentando para eles conseguirem assimilar esses xilos de cadeia maior, mas esses xilos de cadeia maior são importantes para outras aplicações, não só para a ação prebiótica, e sim para a ação, daí quando a gente quer usar um ingrediente funcional, a gente pode usar ele na questão de usar ele como expressante, ele aumenta a viscosidade, então a gente consegue utilizar ele com outros benefícios. Pode passar, Gonçalo. aqui a mesma coisa comparando, a gente fez tanto bactéria como lactobacilos e também pode verificar que os lactobacilos também conseguem consumir, e também x5, x6, eles são mais limitados, eles conseguem degradar muito bem a xilobiose, a xilfriose, e a xilotetraose vai depender, aqui os lactobacilos não foram tão bons como para a xilotetraose, como as microbactérias, então vai depender da especificidade aí do microionismo, mas x2, x3, eles conseguem tranquilamente converter. E aí, isso também a gente fez a capacidade de oxidante, né, então eles têm capacidade de oxidante também presente, então a gente faz uma medida simples, né, o DTPH e antioxidante total, a gente mede de forma espectrofométrica, então mostra que além de ser probióticos, eles têm capacidade de antioxidante, então por isso eles têm nesses números benefícios aí como alimento funcional. Daí pode passar, daí aqui a gente mostra aqui, mostrando aqui, por uma técnica, a gente vê que 2 gramas por litro já estabiliza, né, não precisa aumentar para 4 gramas por litro, você vai ter a mesma quantidade de antioxidante, então vem aumentando conforme você tem maior concentração de chosa, você tem um incremento da atividade antioxidante, mas chega um momento que estabiliza, que você não precisa consumir mais para ter essa atividade antioxidante. Aqui nesse gráfico de massa, a gente mostra que 0,8 gramas por litro, a gente já consegue estabilizar e manter a atividade antioxidante, não precisa aumentar as concentrações de chosa. Quer dizer, você pode dizer então que 0,8 seria uma concentração ideal? Porque você falou que uma grama é o limite, não é isso? 1,2 gramas nos produtos, um produto de 100 gramas é 1%, mas eu uso mais ou menos 1%, então é o limite que você pode usar. Beleza. Aqui, pessoal, então mostrando aqui um outro artigo que a gente produziu, então mostrando que é todo esse apelo aí antioxidante, tem o, agora nós temos que nem trouxe, mas tem outros artigos que a gente mostra também os ácidos graxos produzidos, então a gente consegue também quantificar os ácidos graxos produzidos aí pelas microbactérias, então isso mostra a gente entender um pouquinho como interfere depois o pH do intestino e por isso elas se beneficiam e a gente faz com que desenvolva menos patógenos porque o pH interfere muito no crescimento. Pode passar, Gonçalo. E daí, o que que parou a gente ia fazer na pandemia e a gente conseguiu fazer era as formulações, a gente ia fazer formulações e a gente tem o biotério aqui na FEA e fazer essas formulações e já tinha até tinha sido aprovado já na comissão de ética a gente fazer as rações utilizando esses chores aí para a produção de ração e fazer os testes em vivo, não só em vitro e em vivo. Mas isso parou, a gente não conseguiu fazer e está em São Dibai para um próximo projeto aí, a gente chegou só nos testes em vitro e não chegou no em vivo, é mais uma próxima etapa aí, pode passar. Mas eu acho que isso vocês têm que fazer o mais rápido possível, porque está indo até uma pergunta, não sei se você vai, esse tipo de material, ele seria útil também para ruminantes? Sim, para tudo, para pet, para ração, o grande, o nosso estudo principalmente é para animais, a ração animal, usar, que hoje em dia qualquer ração animal, não tem, digamos, xiloligosacarídeos, mas tem oligosacarídeos, tá? Então, o nosso apelo é desenvolver isso para vender principalmente para a ração animal. E aí, Rosana, você vê potencial para que esse tipo de material consiga reduzir, por exemplo, emissão de metano ou ruminantes? Eu acho que esse é um... Eu vi um artigo que você colocou lá, é muito interessante, eu não teria que associar e ver, né, essa questão, é um estudo que a gente teria que fazer, mas eu acredito, sim, eu acho que foi no grupo do Bioenergica que você colocou esses dias uma questão aí. Eu queria, inclusive, te conectar com uma pessoa que está trabalhando com isso em uma empresa e eu tenho a impressão que isso aqui pode ter todo sentido, viu? Porque se a gente consegue, por exemplo, redução de emissão de metano, dá para você fazer um sistema para capturar, para, para, produção de creme de carbono, não é? Sim. Não, é... Isso aí é revolucionário. Porque impacta muito na alimentação do ruminante aí, então, a gente teria que exatamente fazer esse balanço aí para entender se vai impactar na questão da redução de metano, mas para o ruminante é importantíssimo ter essa alimentação aí rica em prebiótico que favorece essa flora intestinal. Mas teria que fazer todo esse estudo aí com o biometano para ver se impacta ou não. Mas acredito que sim, Gonçalo. excelente, excelente. Daí aqui, né, isso que é o nosso objetivo, né? Também, isso que é a nossa meta, é chegar lá, chegar para a aplicação dos pets, né? Ou até mesmo, né, o suíno, a gente, eu que vim do sul, né, como é forte lá na nossa região, a parte sul, de agricultura e aves, então, chegar a ser utilizado aí para a ração animal. Pode passar, Gonçalo. E daí, a nossa patente que a gente desenvolveu é nesse sentido aqui, tá? Foi um, foi a Manuela, minha aluna de mestrado, que agora está no doutorado, ela está até nos Estados Unidos, ela está na Universidade de John Hopkins, então, ela está lá tentando estudar também as aplicações os xiloliposacarídeos aí ligados aí a benefícios para a saúde. Então, aqui a gente fez, a gente pegou, a gente fez uma parceria com a professora Ana Carla, do departamento que trabalha com encapsulação, então, a gente construiu esses géis, a gente testou diferentes formulações e construiu esses géis para fazer, encapsular, e a gente encapsulou o lactobacilo, né? Porque justamente, o que a gente, quando a gente toma uma bebida fermentada, a gente tem lá lactobacilo, se você tem um envoltório, ele encapsulado, a quantidade que você vai, o lactobacilo também, ele não pode, você tem que chegar numa concentração 10 na nona no intestino, então, ele tem que ser resistente ao trato digestivo. Então, encapsulado, isso beneficia, você está encapsulando ele, você não vai ter o ataque tão diretamente dos ácidos do nosso sistema gastrodigestivo. Então, a gente encapsulou ele e depois a gente fez todo esse estudo de viabilidade para ver se ele chegava também simulando as etapas aí, qual é a porcentagem que ficava, chegava intacto, simulando as três fases e depois usou também para a fermentação. Deu certo? E usou depois para a fermentação dos mitobactérios. E deu certo, Rosana? Você já tem resultado? Tem, tem a patente disso aqui, foi super legal esse trabalho, tirou a patente. Pode até passar o próximo slide. Então, a patente aqui, o processo de produção de micropartículas simbióticas e seu uso para preparo de produtos alimentícios. Então, a gente está agora querendo, a gente tem uma parceria com o professor do Rio de Janeiro que a gente está testando em margarina, usar essas microartículas na margarina para produzir uma margarina simbiótica. Então, estamos também cada vez fazendo mais relações, porque aqui, por mais que a gente tenha todo o conhecimento disponível, a gente tem sempre, eu não sei, tem uma coisinha de um iceberg, então, tem que fazer as ligações com outras pessoas, outros, ambos, acho que, depois que eu fiz o doutorado, eu aprendi isso, muito com o Gonçalo, nada a gente faz sozinho, a gente precisa, e quanto mais a gente trabalhar em conjunto, em cooperação, mais a gente consegue trabalhos muito interessantes. Então, eu estou sempre também aplicando isso, eu fiz um trabalho também com o pessoal do IB, para usar esses shows, ver a atividade deles, antimicrobianas, então, eu estou sempre ligando o pessoal da farmácia para ver outras aplicações, então, estou sempre procurando aí, parcerias, então, estamos sempre juntos aí. Bom, vamos continuar, vamos lá. E esse aqui é o meu case aqui, que eu estou muito empolgada com esse projeto, que eu estou mandando agora o auxílio regular, eu estou pedindo um terceiro auxílio regular, eu já tive dois auxílios regulares, desde que eu tive como docente aqui na FEA, e é justamente nessa parte agora de desenvolvimento de planto base, nessa parte de alimentação saudável, então, a gente utilizar, de produzir justamente esse apelo aí, dizer o apelo funcional, produzir os xiloligos e sacarídeos de forma sustentável a partir do aproveitamento de resíduos, forma limpa, clean, hidrolesimática, você não produz, aí é uma tecnologia bem limpa, e você usar para a produção de hidrogéis, e esses hidrogéis ter essa questão emulsificante, e a gente fazer essas combinações com a gordura, com fazer os hambúrgueres, diminuir a quantidade de gordura, porque hoje cada vez mais a gente luta para diminuir sempre a gordura e açúcares, então usar eles como ligantes e a gente diminuir a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura colocada, e eles terem essa função estruturante e a função funcional, além de ser prebiótico, eles vão ter ação estruturante aí, então é um grande desafio que a gente está, porque a gente sabe justamente, eu produzo muito bem X2 e X3, eu tenho que melhorar a minha produção de X5 e X6, que eles têm uma capacidade mais estruturante, então a gente está começando esse projeto aí, a gente vai fazer, produzir mesmo eles e vamos fazer os hambúrgueres, vamos fazer o hambúrguer tanto animal usando carne e também análogos à carne, a gente tem aqui parcerias que trabalham aí, que a gente usa muito aqui, a Ana Carla, que é uma professora que trabalha com a parte de produção de proteína de ervilha, então usar em hambúrgueres assim também análogos à carne, então esse é o nosso projeto atual que a gente está desenvolvendo. E aí existem outras linhas de pesquisa que a gente vem fazendo, né, como eu falei, diferentes resíduos que a gente trabalha, né, também fazemos, agora tem uma valenda essas propriedades tecnológicas, os celoligos, que são super importantes, a gente também produz celoligos, só que é bem diferente, a gente trabalha com celoligos e estiloligos, a celulose é muito mais recalcitante, então a gente consegue concentrações bem menores de celoligos do que estiloligos, tá, mas a gente consegue produzir celoligos também, a gente também tem trabalho, a gente também tem uma patente de celoligos, que foi o trabalho do Fernando Gonçalo, que ganhou, lembra o prêmio Tese de Capes, a menção honrosa do ano passado, ele trabalhou, ele produziu uma patente para a produção de celoligos, celoligos, então ele otimizou bem esse processo, mas ainda em questões industriais, os celoligos, eles são mais escalonados do que os celoligos, tá, então estamos produzindo também na nanocelulose bacteriana, que a gente quer depois fazer a questão dos escapuls para a carne cultivada, então usar nossa nanocelulose, botar uma impressora 3D e produzir os escapuls para a carne cultivada, então até uma aluna da bioenergia que está nesse projeto, tá, então a gente está produzindo, produzindo uma quantidade bem interessante de nanocelulose bacteriana, e aí a questão do etanol, que eu falei, a gente já trabalha, a gente desenvolveu em parceria aí com, até estamos trabalhando aí nesse trabalho junto com o Marcelo aí, na questão da termotolerância, a gente fez a engenharia evolutiva e a gente analisou o sequenciamento para ver, identificar, agora a gente vai fazer a engenharia reversa para identificar quais são os aminoácidos que mutaram, né, então a gente está tentando identificar, e a gente consegue, a gente tem uma cepa que fermenta muito bem a 40 graus, né, e só que agora a gente tem que fazer, identificar a inova-flua, não consigo patentear se não mostrar exatamente aonde está a alteração, então a gente vai fazer a engenharia reversa para entender qual a alteração que teve aí no nosso micronismo, e também uma parceria com o professor Damásio, o André Damásio, ele mandou um temático, a gente vai começar a expressar também em pique, e a gente vai começar a produzir hemoglobina e ferridrina, né, que são importantes para a produção depois da carne cultivada, que também a carne cultivada está muito em alta, né, então a gente está produzindo o quê? Elementos para substituir o soro bovino fetal, né, o soro bovino é rico em albumina, em aminoácidos, então a gente quer produzir justamente a partir da hidrólise enzimática, expressão heteróloga, esses componentes chaves, essenciais, que estão presentes no soro bovino para a gente conseguir substituir, né, hoje o grande problema principalmente no aspecto ético, né, como é que você vai, o objetivo é não matar, né, não ter o abate e você usar o soro, então a gente está nessa questão de, tem uma aluna minha que está fazendo também hidrólise de resíduo para a produção de albumina, então a gente está otimizando a produção de albumina por hidrólise enzimática, mas a gente vai entrar também na parte de fermentação de precisão para a parte de inspeção de genes, então estamos em diferentes áreas aí tentando seguir. Perfeito! Que era isso, Gonçalo, tipo, a saia, ah, eu queria fazer a propaganda do nosso curso, tá, eu fui criadora e sou coordenadora desse curso, é um curso de aperfeiçoamento profissional, ele começou em março, 9 de março desse ano, ele vai até 26 de julho do ano que vem, nós já estamos no décimo módulo, são 16 módulos, e é um curso bem voltado aí, né, como se fosse uma especialização, muitas pessoas me perguntam por que não é o nome de especialização, porque ele é remoto, tá, então pela legislação do NAMICAMP a gente não pode dar um curso ter um nome de especialização se ele for 100% remoto, então ele é 100% remoto, a gente tem alunos de diferentes lugares, ele é segunda e quarta de noite, tá, e temos muitos professores envolvidos aí nesse curso ministrando os módulos, tá, então vai abrir por ano que vem, assim que finaliza esse a gente abre outras curmas, então a maneira da gente fazer extensão também, né, a pesquisa é super importante, mas a gente tem que estar com os três pilares, né, ensino, pesquisa e extensão, hoje está muito focado aí e essa questão de dar o acesso, né, as pessoas não serem aqui de São Paulo, daqui de Campinas e conseguirem ter um diploma da UNICAMP, isso é muito legal, levar esse conhecimento para outras pessoas, então é isso. eu acho essa iniciativa fantástica, inclusive, como a gente aqui está fazendo, né, esse curso, que na verdade a gente abre para todo mundo, coloca no YouTube, eu acho que esse é o caminho, ó, Rosana, eu adorei. Nossa, agora que eu vi, eu falei, 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 são duas e seis. É, seminário é assim, e você não parou de falar, e eu também te interrompi muito te perguntando, mas eu realmente, eu adorei, eu acho que foi excelente, uma aula incrível com dados objetivos, coisas muito, muito claras, muito, muito firmes. Eu queria, você deve conhecer o Lucas Parreira, ele está aqui também, ele tem aqui, está no laboratório, eles estão incubando uma empresa de produção de enzima, eu acho que valeria a pena vocês baterem papo, ver se, eu queria também ver se a gente não testava esses órgãos na produção de biogás, mesmo que não seja economicamente viável, mas para entender se há um efeito, então quero conversar com você um pouco sobre esse assunto depois, mas a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, peça um temático, você já está mais do que na hora de pedir temático e não regular. Não, acho que não, ainda tem que crescer um pouquinho mais. Não, 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 você já está grande o suficiente, eu acho que já está, já está mais do que na hora do que você, olha os números de linha de pesquisa que você está abordando, todas elas dentro de uma lógica comum, pessoal, com isso a gente encerra, Rosana novamente, te agradeço muito aí o tempo, eu sei que o tempo não está brincadeira, mas você é uma professora fundamental para o nosso programa e fiquei extremamente feliz, eu tenho gente aplaudindo aí, realmente foi... quem me conhece sabe que eu sou meio ligada 220, falo muito rápido, mas estou sempre à disposição, pode me mandar e-mail, tento sempre responder o mais rápido possível, então estou à disposição quando precisar em qualquer coisa, estamos aí. Tá bom? Rosana, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, então até a próxima semana, foi excelente. Um abraço.